JS Eletrônica é uma empresa onde você realmente é muito bem-vindo, viu? Aqui vocês fazem assistência técnica, não é? Sim, tem aparelhos nacionais importantes. Qualquer tipo de aparelho, TV, vídeo, som... TV, vídeo, som, concentramos, fazemos transcodificações de TV e vídeo também, retiramos do domicílio, não cobramos taxa de visita e nem orçamento. Jóia, não façam orçamento sem compromisso, porque aqui você realmente tem a tranquilidade de ter uma equipe especializada que sabe realmente mexer para que seu aparelho fique em ordem. Gente, eles têm muita coisa interessante. Tem lá um Sony Pioneer ali, olha, Aguinaldo mostra. São bárbaros. Tem TVs Sony com polegadas altas, não é verdade? Tem, tem TV Sony até 61 polegadas. Olha que beleza. Essas aqui são perfeitas. Essa daqui, por exemplo, é uma TV Sony com pipe. Essa tem quantas polegadas? 34 polegadas. 34 polegadas, é claro. Controle remoto, é uma TV estéreo, uma TV impecável. Impecável, tá saindo quanto? Tá saindo 2.090 ou 3 vezes de 795. Repito, em 2.090 ou 3 vezes de? 795. Preço campeão. Essa outra aqui, gente, é também uma Sony, essa tem quantas polegadas? Essa Sony é 29 polegadas, ela não tem o pique. Mas é uma TV estéreo também, com controle remoto, com várias funções. Tá saindo quanto? Tá saindo 1.290 ou 3 de 485. 3 parcelas de 485. Super preço. Vem aproveitar, então. Eles vão ficar com promoção até o outro domingo. Nesse domingo, do dia 26, eles abrem de 10 até as 5, no outro também de 10 até as 5, tá? Ezequiel Freire, 538 em Santana e os telefones daqui. 950-2699 ou 959-0216. Jóstimo ou metrô Santana. Conto de referência no metrô Santana. Super fácil de chegar. O JS Eletrônica tá te esperando. Se tiver qualquer dúvida, dê uma ligadinha. Mas não deixe de fazer um bom negócio que eu penso só nota 10. Vem. Tchau. Tchau.